No vídeo de hoje o bebê trevinho vai ser adotado pela família da Akatsuki aqui no Minecraft. Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Akatsuki, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, 2 e 1 Mega Super 1. Conseguiu? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido. E aí Kakuzu, então nós temos que ir atrás daquele cara, o Naruto, não é? Naruto Zumaque, o Jinchuriki das 9 caudas, ele iria dar um ótimo dinheiro. Só pensa no dinheiro, não é mesmo Kakuzu? É claro que sim, o dinheiro move o mundo. Então aqueles lá são Akatsuki, eu tenho que falar com eles urgentemente. Tá bom, vamos lá então, você comigo. Com meus poderes e com os seus, a gente é praticamente imbatível agora, não é? Ai, machuquei o tornozelo, ai, machuquei o tornozelo. O que é que é isso? Parece que tem um garoto aqui. Ai, machuquei o tornozelo. O que, Kakuzu? Quem é você? Ai, desculpa, eu machuquei o tornozelo, pera, já vou precisar, deixa eu me curar aqui, pera. Aí, pronto, minha geração é bem alta, aí, oi. Quem é você? Meu nome é Trevor, prazer. E vocês são da Akatsuki, né? Eu reconheci pela coxinha de vermelha aí de vocês. Não, não é uma coxinha, não é uma nuvem. Eu fiquei em dúvida, eu falei com o meu amigo e perguntei, será que é uma coxinha ou será que é um algodão doce vermelho? Tá perdendo o nosso tempo, garoto, a gente precisa achar outra coisa. Então, tchau. Tchau, garoto. Não, mas vocês são da Akatsuki, né? Não, já falou que é. E vocês entendem sobre bestas de caudas, né? É, como vocês sabem. Ah, é que não, é muito famoso o besta de caudas no mundo inteiro. Hum, sim. Tá, mas vocês não me deixem sozinho aqui e me abandonem, hein? Ah, sai fora. A gente nem liga pra tu, nem te conhecemos, garoto. Sai fora. Dê embora pra mim. Não. Ai, que cara chato. Não dá atenção pra ele, Rita, vem. É, mas parece que é o que ele tá querendo. Ignora ele, ignora ele. O que? Ele tem junto de fogo já. Ai, não alcancei ele, meu junto de fogo, não conheço ele. Ai, não alcança, meu junto de fogo. É um bafinho de fogo isso aí. Aí, garoto. Como que nessa idade você já sabe esse tipo de poder, hã? Não vou contar pra você, seu cabeçudo. Ai, é. A foice aqui vai cantar, hein? Então a gente não deixa isso aí junto. Sharingan! Que cara chato, não larga da gente, nossa. Que olhos são esses, garoto? Você é um tira? Não, vou contar também pra você. Olha os olhos desse cara. Dúvido de você não contar pra mim. Não vou, não vou. Ah, não conto. Dúvido de você não contar pra mim. Quero ver me pegar então na água aqui, ó. Ah, é? Pera. Calma. Ele é... Ih, ele é rápido. Como que ele é tão rápido assim, hein? Não é possível isso. Não sei. Você é o cara que fala que lutou contra o primeiro... Vamos ver se ele aguenta isso aqui então. Ai, não, não. Só foi isso que... Picoi, você já era pra você, garoto. Vocês são tudo caras maus. Eu vou encontrar outros membros da Katsuki. Tchau. Como assim, outros membros da Katsuki? Eu não quero falar. Você... Eu ia falar uma coisa muito legal pra vocês, mas não vou falar mais. Eu derrotei o primeiro Hokage. Me respeita. Derrotou, Correna. Você foi expulso da sua vida porque você não derrotou o primeiro Hokage. Coisa feia. E eu sou imortal. Sobrenatural. Ah, sou sobrenatural. Bom, deve estar por aqui. E eu ouvi falar que os caras da nuvem... A nuvem de algodão doce... Olha lá. Ah, pera. Vocês conseguiram uma mesa de calda, é? Não é possível. Tobi! O que você quer aqui, garoto? Pera. Opa. Eu já tinha dado spoiler pra vocês. Ah, o Chibão, você ia se afastar daqui. Quem é esse cara? Meu nome é Tevinho. Eu vim aqui falar com vocês que eu quero ser amigo de vocês. Tobi, não gosto de você. Seu mascarado. Tobi, não gosto. Isso é um sharingan na tua cara, é? Não, não é um sharingan. Garoto, show. Show daqui. Antes que eu vou ter que mostrar minha arte pra você, hein. Tua arte, se eu ver? Mostra a arte, Nengara! Vai querer ver minha arte mesmo, é? Eu nunca tinha ouvido falar sobre você. Vai. Olha aí, minha arte. Que bonitinho. Que bonitinho. Pega no bonitinho. Ah, que bonitinho. Que bonitinho. Ai. Ai. Nossa. A minha arte não é linda, garoto? Não, é legal. Ela é dói. Tenta matar, Tobi? O que, Tobi? Tenta me matar? Não, Tobi. Claro que não. E para de brincar, idiota. A gente tem a isobu pra capturar. Vaza, garoto. Tá enchendo vocês. Eu vou ajudar vocês, aí vocês viram meu amigo. Tobi! Eu vou tentar ajudar vocês, pera. Como assim ajudar? Sai daí. Como é que eu vou ajudar? Pera, calma só um pouquinho. Eu vou tentar ajudar. Sai de perto dela agora. É só ajudar vocês aqui, pera. O que ele tá fazendo? Isso não é o que eu tô pensando que é. Calma, calma, calma. Esse garoto tem o dojutsu. Pronto. Onde é que tá o isobu? Ai, meu chakra. Ai, meu chakra esgotou. Pronto. Você não pode acessar o Kamui. O Kamui é meu, garoto. É por causa do meu poder que eu não vou contar pra você como eu ganhei esse poder também. Esse garoto tem um sharingan. Esse sharingan. Eita, você também acessa o Kamui, é? O Kamui é meu. Não, o Kamui é meu. O Kamui é meu, vou. Anda, Tobi. Para de brincar com ele e acaba logo com esse cara. Sabe fazer isso? O quê? Sabe fazer isso? É claro que eu sei. Então faz. Devolve agora, isobu. Tobi, o que foi isso? Não sei. Devolve agora, isobu. A gente precisa muito dela. Não devolvo? Eu vou mostrar minha arte maior ainda. Quer que eu mostre minha arte, não é? Mostra, então. Então toma aqui. Oh, cá! Oh, calma aí. O que é isso aí? Agora que tal isso, hein, garoto? Oh, Tobi, ajudei eu aqui. Eu não, tem Kamui também. Olha como minha arte é linda. Ai, sai daqui. Sai, sai. Vai pegar tu? Não, não, não. Tobi. Tobi, volta aqui com a minha arte. Será que ele foi atrás do isobu? O Tobi tem muitas artimanhas. Você vai ver. Daqui a pouco ele vai aparecer com a minha arte e vai te explodir, garoto. Me mostra qual o seu poder mais forte, senhor Tô Lidara. Se eu te mostrar o meu poder mais forte, você vai sumir desse planeta. Vai. Então toma isso aqui, ó. Oh, ha! Esse daqui é o meu... Esse é o seu poder mais forte? Não, quer que eu mostre mesmo, né? Vai logo. Então tá legal. Prepare-se pra minha arte suprema, garoto. Se for muito legal, realmente eu vou falar que... Meu Deus! Você é mais legal que aquele Tobi, mas também não você é seu amigo. Você é muito... Nossa, mas é bem legal o poder dele, hein? E o Tobi catou a arte dele, bora. Não, mas eu não vou fazer amizade com ele. Então eu vou diretamente pra aldeia da chuva mesmo. Ai, mas por que que tá chovendo na aldeia da chuva? Isso é tão clichê. Ai, podia tá... Tá céu aberto, né? Não acredito que tá chovendo na aldeia da chuva. Só não me falta. Ai, tá. Aqui. Se eu não me engano, me falaram que é em cima de uma língua que ele gosta de ficar pensando. Ai, o que que ele gosta de ficar pensando em cima de... Tá, vou fingir que eu só... Ó, dessa vez eu vou ser amigão. Amigão, paixão, tá? Eu quero muito saber que alguém me ajude. Alguém dessa carta que ele sabe de bicicleta. Ô, de casa! Ô, de casa! Parece que tem alguém por aqui. Eu tô ouvindo, mas cadê? Ninguém... Ninguém... Esse óleo é amarelo, né? Bonito. Eu vi. Tá bom, tem um xaringá aí. Tinha um xaringá. Bom, eu trouxe um presente pra você, quer ver? Ah, que presente? Pera, será que tem espaço aqui? Ai, 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 pera. Você tá ali, garoto? Ainda bem que eu tenho o duplo pulo. Meu Deus, cadê você? Ai, pera, pera. Aqui, ó. Que era? Ai, pera. Vem aqui, rapaz. Aí, agora sim, agora sim. Ó, vou colocar aqui dentro seu presente. Vê se você vai gostar. Ah, deixa eu... Ah, meu Deus! Pera, esse chucato... O que? O que eu tô fazendo aqui, hein? Pera, você é aquele cara dos olhos que certo, é? A gente tá juntando as beijas de caudas. Ih, você é uma cauda? É, eu peguei pra vocês. Gostou? Interessante como você fez isso. Ah, não sei se eu vou contar pra você ainda, mas eu tenho um poder oculto que eu posso ajudar vocês, assim, se vocês me ajudar. Gostei de você, garoto. Sério? Ah, você pode ser até membro da Cátis, se você quiser. Nossa, que papel de ele é esse? Bem, você tem certeza? É seu poder esse papel, ô, Conan? Ah, é claro que... Ai, por que você me bateu? Ah, eu só quis mostrar o meu poder, tu perguntou? Mostra aí o outro lugar, em vez de jogar em mim. Aqui, ó, meu poder de papel, ó. Nossa. Eu consigo arremessar folhas de papel e eu sou praticamente feita de papel. Hum, e você, você é tipo, você é o ADM da Katsuki? O que que é ADM? Ah, tá, é o dono da Katsuki? Ah, digamos que eu sou o líder da Katsuki. Enquanto você acorda, você fala que o ADM tá um... Desculpa. Mais ou menos isso. O que? Eu... Nossa, pegou minha cara. Esse aí é o olho do Rinneganion, é? É, esse olho é bem poderoso. Só eu tenho esse olho nesse mundo. Bem maneiro, é verdade. Mamão, e quem é aquele moço ali? Ah, digamos que ele é meu corpo original. Pera. Aquele ali é você? Ah, aquele ali sou... É meu corpo mesmo, é que eu dividi o meu chakra em seis caminhos. Pera, você fica usando boneco pra andar? Ah, seis são seis caminhos de bem. Nossa, mas que coisa ruim. O que é que você falou? Não, garoto, não fala isso nunca perto dele. Mas não é meu pai? Por que você não usa seu corpo original mesmo? Calma, Pim, calma, esse garoto... Calma, Pim. Tá falando, como eu uso mal, meu Rinnegan, é? É que não tá muito bem usado esse Rinnegan. Ai, garoto, tá tudo bem? Por que você falou dos bonecos dele? Ele usou o chakra em mim. Ai, 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 ai. Subakutensei. O que esse Subakutensei faz? Você vai ver. Shin-ha. Ten. Não, por que vai fazer isso aqui? Ele tá me puxando. Não, não, eu vou, não vou ser atraído. Não, eu sou mais forte. Oi, Ten. Ih, tá puxando tudo. Vai puxar você e seu corpo, hein, o Pen. Ele tá puxando o chakra. Ei, ei, me tira daqui agora. Eu tô bem. Me tira daqui agora. Volta aqui, garoto. Não vou. Vou caçar você, cadê você? Eu tô tentando sair dessa flutuação aí. A nossa base. Quebrou muito aí, deixa eu ver. Não, não quebrou tanto. Nossa senhora, deixa o carro, vai ter uma casa ainda, língua. Não, você tá aqui ainda, tá falando ainda. Tá, é, vocês também, mesmo você sendo o dono da Katsuki, o ADM da Katsuki, senão é legal. Ai, é. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, 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 ai. Tô falando mal, é? Ô, Cônia, como é que você deixa esse maluco aí ser o dono da Katsuki? Tô falando mal do meu? Ai, eu acho que ele sabe chutar um pouquinho bem, o Hidegan. Ai, ele tá me puxando também. Tô falando mal ainda? Eu acho que eu acabei de destruir a Katsuki. Hum, e qual biju a gente vai atrás hoje, Kizami? Ai, que tal? E São Goku, hã? Hum, São Goku. Se eu não me engano, o Jinchurki é roxo, não é? Esse mesmo aí, né? Sharingan. Não é possível que você consiga já me ver, hein? Que que é esse garoto, Itachi? Quem é você? Vocês gostam de marmita com arroz e curry? Aqui, ó. Uma boinha agora, é? Tava delicioso isso aqui. Uma marmita agora nesse sol? Gostoso, hum. Sabe como é que é gostoso, né? Não ser coisa uma marmitinha. Muito obrigado, garoto. Mas agora, que tal você ir embora, hã? Ainda mais que você tá no nosso esconderijo secreto. É, Itachi? Itachi, tá me escutando? Ah, sim, tô ouvindo. Vai, 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 vai embora, vai embora. Aí, garoto, introvertido. Sai daqui de dentro. Pera, não tem. Não, não tinha nada ali. Quem é você, garoto? Bom, eu vim aqui porque eu tenho um... Eu queria ser amigo de vocês, sabe? Porque eu soube umas coisas de beijo de cauda. E eu vim aqui falar com vocês, o clã da nuvem... O nuvem de algodão vermelho. A gente é, cara. Fica o atento. Ai! Esse garoto é interessante. Eu tenho um xaringa. Ele tem um xaringa. Nada te intriga? Eu já não acabei com tudo. Eu só não... O que você falou? Parece que não, não é, Itachi? Não, não. Eu já não acabei com tudo. Você é um tubarão de verdade? É claro que sou. Dizem que quando tá perto de você realmente tem cheiro de peixe, né? Parece uma peixaria ao vivo. Tá brincando comigo, não foi? Ô, calma lá. Tá ficando bravo, é? A gente não vai ser seu amigo, garoto. Ah, por favor. Se bem que não, a marmitinha tava bem gostosa, hein? Mas não, não pode. Seria mais gostosa sem esse cheiro de peixão, né? É. Tá me provocando, não é? Não precisa falar assim dele também, né? Como é seu nome? Ninguém fala que eu tenho cheiro de peixe. Cuidado, Kisami. Ele é só um garoto. Ele me falou que eu tenho cheiro de peixe, né? Eu vou mostrar meu verdadeiro poder pra você, então. Verdadeiro poder? Então toma isso aqui. Os olhos dele, velho. O barão de água. Calma aí, garoto. Esse é meu verdadeiro poder. Ó, é bicho de fogo. O que que é isso daí? Ó, ó, ó. Que orbe é esse? Toma essa. Não, 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 não. Que garoto? Ih, ele tá. Você me perdoa, senhor tubarãozinho? Ah, me atacou. Com todas as forças, é? Eu conto. Ó, se você se olha meu amigo, eu conto pra vocês como eu consegui esse poder. Tá, então começa. Eu tava andando na floresta, de repente, uma criatura gigantesca me devorou. E aí, pra sair dessa criatura, eu tive que devorar... Saí pra fora de um jeito, não vou falar como. Como assim? Mas eu acabei pegando parte do poder dessa criatura. E ela tinha esses olhos? E eu soube que ela tinha esses olhos e se chama besta de 10 caudas. O que? É. 10 caudas, né? E vocês estão atrás, mas como que vocês estão atrás dela pra invocar ela com as 9 caudas, sendo que eu achei uma inteirinha de boas? E canela? É, se vocês me seguirem, se é meu amigo, eu te mostro ela. Me dá um bom motivo pra ser um amigo. Eu vou mostrar pra vocês onde tá essa tal de 10 caudas, não vai adiantar o trabalho de vocês? Me dá outro motivo. Tem outro motivo? Tem, eu não vou decidir à toa. O próximo das pessoas que eu vou falar vai ser Naruto, Sasuke e Sakura. Sasuke? É, o quê? Você conhece o Sasuke? Não, claro que não. Sasuke o Tia, né? Ele conhece ele ou o tubarão? É, claro que sim. É o Caciula, irmãozinho dele. Ih, contou a verdade, ó. Não é pra você contar que ele é meu irmão. Esse garotinho é muito interessante, não acha, Itachi? Então, quem quiser saber sobre 10 caudas, venha comigo. Esse garoto... Ei, se venha comigo, é meu amigo. Ih, é meu amigo. Tá bom, eu vou junto, não tenho nada pra fazer mesmo. Sim, vocês não tão acreditando em mim, né? Eu tô falando pra vocês que é por aqui. É, será que é por aqui mesmo, Itachi? Eu encontrei tipo uma caverna com uns cubos gigantes dentro, né? Aí aquela criatura começou a me seguir e queria me deverar e zaz, zaz, zaz. Pera, então é aqui que você trava? Olha lá, olha lá, tá vendo aquele escubo lá? Ó, ó, ó lá. Ó, 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 ó. É realmente uma jubi. Itachi? Eu tô falando pra vocês. Ah, uma terapia. Mas eu tô falando pra vocês também. Ela é meio difícil de vencer, tá? Ah, claro que é uma jubi. Ai, ai, ai. Uma terapia. Vocês não fizeram nada. Não, não liberta ela, cuidado. Agora é só esperar. Só espera, você não tá querendo. Agora é só esperar algum alterato. Ah, não entendi, tô, 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 coisa. Vou tentar eu usar algum poder, pera. Itachi, não acha que ela até é imune a esse fogo teu, não? Ah, não, uma hora ela vai morrer. Eu acho. Eu não tô com fena. Eu tô com isso aqui. Arma de água! Ai, eu tô com só o meu chakra nela, mas... Vai dar pra derrotar ela, não. Vocês não querem... Vamos tirar ela daqui, sabe? Se lá é outra coisa, outro lugar... Ué, mas não é o objetivo da Katzki ser, tipo... Não, não precisa, né? A Katzki não quer tanto isso. Será que não, Itachi? Não, não precisa. O Pen sempre falou da Descaudas, não lembra? Não, mas acho que ele não quer. Ele quer reunir as vezes pela aventura. Acho que não, hein? Ai, 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 ai. Se eu fosse você... Agora ele pegou assim. Cuidado, garoto. É realmente... É muito poderosa, sabe? Cuidado quando ela abre a boca. Ela tem uma bocona. Nossa. Cadão de água. Eu tô falando, não. Opa, opa. Nossa. Pega o pai. Pega o pai, então. Calma, calma. Eu acho que tá dando certo. Eu vou tentar libertar também o meu poder máximo. Pera. Agora sim. Acabou. Acabou o teu chakra. Bichinho, hein? Vai ser difícil essa. Acabou. Acabou o teu chakra? Acabou. Esse garoto tá estusando também, Itachi. Eu também tenho, Itachi. O quê? Esse cara seria muito bom, Nakatsuki. Não acha, Itachi? Não, seria, né? Que tal a gente pegar ele pra gente? Ai. Eu não sei se funcionou muito bem esse poder. Você conseguiu destruir isso nele. Pera, pera, que eu tô sem chakra de novo. Pera. Então tá na hora de acabar com essa jupi. Todos juntos. É isso. Aí, agora sim. É todos juntos. Tracão de água. Espera, acabou. Vamos ter que reunir o chakra. Mas não era melhor ter trazido essa besta de calda pro Pain? Não, não era. Não era. Nossa, infelizmente derrotamos. Não, mas fala a verdade que eu não gosto daquele Pain, sabia? Só porque eu reclamei dos bonecos dele e ele começou a querer usar a renegan em mim. Pera, você reclamou dos bonecos pra ele? É, eu acho que ele vai estar te caçando, garoto. Mas, por mim, você pode entrar na família da Katsuki, viu? Por mim também. Entrei, entrei, entrei. É, só que agora tem que ver com o Pain, né? Porque acho que ele não gosta de você, não. E quem faz a roupinha de vocês? Que eu já quero uma. Não sei, eu só ganhei a minha. Eu também. Nem sei quem faz. Quem é o costureiro do bando de vocês? Bom, eu acho que é o Kakuzu. Você não acha, não? Será que é o Kakuzu? Ele compra tudo, não é? Quem tá passando aqui? Tem até um que eu esqueci de visitar. Eu acho que eu já sei quem que é. Quem? É o Sasori, não é? Ah, é que ele tá ocupado. Se arrastando pela areia. Juntos de transformação. Vamos ver se ficou bonito. É, bonito e forte. Tô bonito? Caiu bem você, garoto. Bonito e bem forte. Tchau.